Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a entrevista da Secretária Nacional do Consumidor, Juliana Pereira. Acompanhe. Vencem do ponto de vista da tentativa do acordo. O que nós estamos buscando é que eles tenham poder para determinar a obrigação de fazer. Então, nesses casos em que o consumidor não obteve o acordo e a empresa não fez o acordo, o PROCON vai poder, a partir do projeto de lei sendo aprovado, determinar imediatamente o cumprimento, em caso de descumprimento, aplicar sanção em multa diária. Hoje, como é que funciona? Nesses 40% desses processos, como é que eles ficam? Se o consumidor quiser, ele tem que entrar na justiça, como é que fica? Exatamente. Aqueles processos administrativos que não são resolvidos nos PROCONs, resta ao consumidor o Poder Judiciário. Para as empresas, isso é interessante, porque na justiça o caso pode demorar muito mais para ser resolvido. Infelizmente, quem ganha com a demora da solução para o consumidor não é o consumidor. Então, por isso que nós estamos bastante empenhados em aprovar o projeto de lei que amplia e fortalece os PROCONs, porque o consumidor não pode esperar. Ele tem pressa. Hoje em dia, o consumidor vai ao PROCON porque ele foi cobrado indevidamente, porque o produto dele não funciona. Quem tem uma cobrança indevida ou um produto não funciona, tem pressa. E isso nós queremos a partir da aprovação desse projeto. Secretária, que tipo de penalidade essas empresas que estão na rede já receberam? A maior parte dessas empresas recebem multas pecuniárias, multas financeiras. O que é um outro problema sério no nosso país também, porque infelizmente, de cada 10 multas que você aplica, os órgãos administrativos aplicam, 9,9 vão recorrer no judiciário. Então, é importante, nós estamos agora num trabalho com o Conselho Nacional de Justiça, com o Conselho Nacional do Ministério Público, para enfrentar esse tema. O tema de todas as aplicações sancionatórias que envolvem o direito do consumidor, elas acabam sendo revistas no judiciário. E nós precisamos fortalecer a tutela administrativa para desestimular a reincidência no descumprimento do direito do consumidor. Hoje, os PROCONs ainda têm pouco poder? Desculpa. Hoje, os PROCONs ainda têm pouco poder? Olha, o PROCON tem bastante poder, porque ele tem o poder da legitimidade. Nós temos hoje os dados que mostram o quanto os PROCONs têm uma resolutividade alta. O que nos preocupa é esse residual, que no caso hoje é apresentado para vocês, daquilo que o CONCOM não consegue. Então, eu gostaria mesmo que o consumidor fosse o grande poderoso e que as empresas que lesam os consumidores entendessem que nós precisamos dar um salto. Atender bem o consumidor é uma necessidade. Até porque esse consumidor brasileiro, ele está cada dia mais consciente e cada dia mais poderoso. Ele vai utilizar as redes sociais, ele vai utilizar todos os mecanismos para brigar pelo direito dele. E a empresa que não resolver, nós estamos tentando aumentar o poder do PROCON para que o PROCON possa, então, sancionar. Agora, os problemas com cobranças indevidas foram os campeões de queixas. Por que isso? O que está sendo intermediado pelo PROCON para tentar diminuir? Na verdade, o principal problema, o que mais chamou a atenção da gente, além da cobrança indevida, é a falta de assistência técnica, é o fato de produtos estarem ocupando o principal ranking. As cobranças indevidas, elas estão sendo tratadas, inclusive, no próprio projeto de lei 5196, para que o PROCON possa, no caso concreto, já determinar a devolução do dinheiro. Por quê? Porque o que o consumidor quer não é a demanda no judiciário, não é a demanda no processo administrativo do PROCON. Ele quer o dinheiro dele cobrado indevidamente de volta. Agora, o consumidor precisa ter bastante paciência, né, secretário? Porque tenta resolver com a conversa, tenta resolver com a própria empresa, vai parar no PROCON. É descaso das empresas, o que que acontece? Eu diria que é um tamanho desrespeito com o consumidor você se negar a atendê-lo e resolver. No momento em que as empresas se conscientizarem que o cidadão brasileiro dá menos importância para uma mensagem publicitária e dá muito mais importância para o atendimento efetivo daquela demanda que ele tem, eu acho que esse cenário vai mudar. Até agora, nós ainda temos no Brasil muito o que avançar. Nós temos ainda o consumidor bastante desrespeitado por várias empresas nesse país. E isso só se resolve com o projeto de lei projeito para hoje e tem pouca força ainda para poder colocar do jeito mesmo só e para a justiça? Olha, eu acho que não há uma única solução. Nós temos que discutir e por isso a presidenta chamou um conselho de ministros e criou o Plano Nacional de Consumo e Cidadania. Porque proteger o consumidor não pode ser um problema só do PROCON. Defender o consumidor não pode ser um problema só dos PROCONs. Tem que ser um problema de todos os poderes públicos. É claro que nós temos que fortalecer os PROCONs, mas nós precisamos também criar mecanismos para aperfeiçoar a regulação, os serviços regulados, para que esses serviços regulados e principalmente aqueles regulados públicos melhorem a qualidade da entrega para o consumidor. Nós precisamos também que o mercado, que as empresas que atuam no Brasil implementem aqui o mesmo tipo de atendimento que tem em outros países. É senso comum que a relação é muito mais harmônica em países mais, eu diria, com uma sociedade de consumo mais madura. E aqui no Brasil as mesmas empresas, infelizmente, não têm o mesmo comportamento, não investem como deveriam no atendimento ao consumidor. O número de reclamações, a que teve mais foi a Oi, em seguida bem é claro. Todo ano, esse ranking se repete em relação às empresas de telefonia. O que o Ministério está fazendo em relação a isso? Todo ano, o ranking vem dessa mesma forma. Olha, o Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional, tem tentado, trabalhado fortemente para ser a voz do consumidor aqui na esplanada dos ministérios. Então, as demandas que envolvem telefonia estão sendo tratadas com o Ministério das Comunicações, com a Agência Nacional de Telecomunicações. Nós entendemos que precisa ser cada dia mais forte a regulação, criar cada dia mais mecanismos para que um contrato público, ou de natureza pública, tenha outros artifícios para defender melhor o consumidor. Então, do ponto de vista de regulação, nós apresentamos essas demandas e estamos discutindo com aqueles órgãos que efetivamente regulam esse serviço. Secretaria, o que indica, apesar de todos esses tipos que o Estado está mencionando, o que indica o fato das empresas em 2012 terem atendido menos com as regulações fundamentais do que em 2011? Olha, nós aumentamos o número de resoluções preliminares. Então, há uma tendência de que aquilo que as empresas não querem resolver na área administrativa não sejam atendidas no processo administrativo. Eu sei que são vários dados para os consumidores. O fato é, as empresas têm aumentado também o fato, a resolução preliminar. Isso é um fato. Então, aquilo que vai para o processo administrativo, regra geral, são situações em que as empresas querem discutir até no judiciário e por isso não fazem acordo. Essa é um pouco a impressão que nós temos. Agora, era importante que elas se pronunciassem sobre por que tem demorado tanto para resolver e tem desperdiçado tantas oportunidades de fazer um acordo com os seus consumidores, com os consumidores que escolheram a sua marca ou o seu serviço. Algumas, então, deixam de propósito para a condição? Eu diria que há, no mínimo, uma omissão de algumas empresas em relação ao atendimento aos PROCONs. Eu acho que o fato de ter muito processo administrativo e vários deles não resolvidos nas audiências, dá para fazer uma análise de que, no mínimo, há uma omissão de algumas em relação ao atendimento dos PROCONs no Brasil. As empresas têm aumentado o processo? As empresas apostam na desistência do consumidor, muitas vezes, e, às vezes, também apostam na ineficiência do Estado. Agora, a notícia é que não apostem mais nisso. O consumidor brasileiro tem a sua voz potencializada. O cadastro é uma das vozes através dos órgãos públicos, mas o cidadão tem cada dia mais força. E é importante que essa aposta no cansaço seja revista por parte das empresas no Brasil. O que eu entendo a explicação da senhora é que, como aumentou a resolução preliminar, o que vai ser o processo de decisão, porque eles não querem resolver mesmo. Porque tem que ter uma aumentação essencial. Exatamente. Há um grande volume de problemas resolvidos preliminarmente. Agora, aquilo que vira processo administrativo, isso é o retrato que está aqui hoje. 59% foram resolvidas, 40 vírgula alguma coisa não foi resolvida. O que eu posso inferir a partir disso? Que as empresas ou entendem que aquela situação, ela prefere ser discutida num nível judicial, porque ela não quis fazer o acordo no PROCON, ou sequer se manifestaram do ponto de vista técnico. Mandaram alguém simplesmente dizer não tem acordo. Isso é muito comum também, principalmente nos PROCONs do interior do Brasil. Por isso que eu estou dizendo que é importante que as empresas estabeleçam canais de atendimento, não só aos consumidores, mas também aos PROCONs, que são eles que acabam sendo pronto-socorro de cidadania nos casos de defesa do consumidor. Gente, obrigada. Você acompanhou ao vivo, via internet, a entrevista coletiva da secretária nacional do consumidor do Ministério da Justiça, Juliana Pereira. Ela falou sobre os dados do Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas de 2012. Segundo a pesquisa, no ano passado, os PROCONs de todo o Brasil receberam 11 mil reclamações contra mais de 28 mil fornecedores. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.